O cara, eu fui fazer show em, fiz uma turnê em Porto Velho, e na cidade chamada, a primeira cidade foi de Paraná, foi de Paraná, é. O cara, a doideira, o cara comprou o ingresso. Tá. E na época que estavam pedindo o comprovante de vacina pra poder entrar, era no hotel, e tem o hall do hotel, o teatrinho do hotel, sabe? Sim. Porque o lugar onde faz o... E aí, tava escrito que precisava de comprar vacina, e o cara não tomou vacina, mas queria assistir o show. Doidaço, cara, assim. E aí, mandou mensagem pra Fabrício. Fabrício, ó, não tomei vacina, mas eu quero assistir o show. E comprou o ingresso. A Fabrício passou pro Ítalo, pra produção. Aí falou, Ítalo, o rapaz aqui tá falando que não tomou vacina, mas ele quer assistir o show, comprou os ingressos e vai. Aí, eu tô em contato com o cara, falou, cara, você não pode ir, não vai deixar você entrar, porque tem fiscal na porta, parará, parará. Ela falou, então tá bom. Eu vou chegar na frente lá, quando o Ceará estiver entrando, eu vou mirar três foguetes na cara dele. O quê? E o cara mostrou, mandou foto dos foguetes. Tipo, rojão? Sim, foguetes. Ele esperava na frente, ó, tá postado foguetes em minha cara. Caralho. E aí, o cara, não, calma aí, não sei o quê. Ele falou, cara, aí eu mandei um vídeo pro cara, tava lá no... Se a culpa fosse sua também. O cara, velho, eu mandei um vídeo pro cara, a culpa não é nossa, são protocolos de segurança do Estado que vão pedir, todo mundo tem que tomar vacina. Pô, velho, eu tô trabalhando aqui, tal, que daí eu vou chamar um segurança, alguém, pá. Claro. Aí o cara mandou mensagem, se eu tomar vacina, eu posso entrar? Ah, não. Daí o cara falou, cara, se você tomar a vacina e você fizer o teste e der negativo, você pode. Fizer o teste do nariz, né? É. Daí o cara foi, tomou vacina, mandou vídeo pra mim, tomando a vacina, fez o teste, deu negativo, pô, 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 mas só pra arrumar a confusão. Cara, vou meter três foguetes na tua cara. O cara mandou foto dos foguetes, assim, ó. Você tá zoando, cara. Mandou foto dos foguetes aqui, ó, na cara dele, ó. Você tem essa foto? Não, não tenho mais. Porra, que doideira, velho. Você já passou umas coisas dos caras mostrando a arma no show, essas paradas? Não. Já foi? Aconteceu uma vez comigo... Isso que eu tenho maior medo, cara. Aconteceu uma vez comigo em Colombo, que é a região metropolitana do Curitiba. Isso que eu tava tão... Na época eu bebia antes de fazer show, eu tava transtornado. Você não tá bebendo mais antes de show? Não, faz cinco anos que eu não bebia antes de fazer show, só depois. Mas já, já. Eu tava... O show ruim, o show atrasado, e bar, e não sei o quê. E aí eu tinha essa piada que eu falava mal do Colombo. Aí tinha uma vez na frente, assim, com umas dez pessoas. Aí o cara me chamou e falou, aqui, ó. Puxou a pistola. Pra você falar mal do Colombo hoje. E jogo assim, em cima da mesa. Isso eu, hein, Colombo. Pra você falar mal do Colombo aí hoje, ó. Porra. Eu já tava com umas duas na cabeça. Quantas balas acabei? Você não falou isso? Eu tava louco, mano. Quinze. Por quê? Eu falei, vai buscar mais. Isso ainda não dá nem pra começar pra nós trocar tiro, não. O cara riu? Ou ele falou alguma coisa? Não, velho. Eu sou policial. Eu tô brincando com você. Eu falei, ah, sorte sua. Numa dessas você pega o cara com os ovos virados, velho. Eu também já tava. Você já tava, né? O cara com os ovos virados. É pouco. Os ovos virados era eu. Nesse dia. Pô, você fazia um show em Colombo. Deve, vendo, aluguel. Fudido. Sem comer. Não tem nada pra perder. Não tem mais nada pra perder. Não vai buscar mais bala, rapaz. Pra nós trocar tiro. Até amanhã, seu dia. Pior show que você fez. Eu só abriu a parede. Uma vez lá em Mauá, o Cássio, ele tava fazendo show lá em Mauá e... Você não tava lá em Mauá com os caras que iam brigar comigo? Lembra? Você não tava também no show que eu briguei com o atirador de faca no circo? Não, você não tava, né? Não, eu não tava, não. Porra, tem que chamar alguém daquela turma. Mas o Cássio tava fazendo show lá em Mauá. Comigo lá, ele tava no palco lá. Aí, na hora que eu vim imitar o Zacarias aí, o cara se levantou. Passou na frente dele assim, mostrou sua arma assim e falou assim, ó. Se você fizer o Zacarias antes de eu voltar do banheiro, ó. Ele foi mijar. E ele não fez, né? Não, claro que não. Guardou a peruquinha. Onde que? Não foi nada, cara. Que história maravilhosa. E aí, cara.